No meu campus tem o CEPIM Jacareí, o Centro de Pesquisa e Inovação em Consumos, Mercados e Negócios do Instituto Federal de Jacareí. Olá, meu nome é Camila, eu sou estagiária e bolsista do CEPIM. Olá, meu nome é Lívia e eu sou bolsista de pesquisa aqui no CEPIM Jacareí. O CEPIM foi criado no final de 2021 com recursos do edital da Pró-Reitoria de Pesquisa do Instituto Federal de São Paulo e com o apoio da direção do campus. Então, o centro fomenta as produções bibliográficas e tecnológicas dos professores pesquisadores e dos estudantes, parceiros e técnicos administrativos com o objetivo de atender as demandas da sociedade. O CEPIM Jacareí conta com uma sala com equipamentos, softwares e outros recursos que possibilitam o desenvolvimento de projetos e pesquisas pelos bolsistas do CEPIM. E as linhas de pesquisa do CEPIM são comportamento do consumidor e consumo, mercado, sociedade e organizações e marketing digital e inovação. A inauguração do centro ocorreu em 2022 e a cerimônia contou com a participação do reitor, professor Silmário Santos, a presença do professor Adalton, que é o Pró-Reitor de Pesquisa e também a presença do diretor do campus Jacareí, professor Wagner Castro. Realizamos também o INSEPIM 2022, que foi o primeiro encontro acadêmico do campus Jacareí, que contou com 76 participantes, dentre eles professores, doutorandos, mestrandos e graduandos. Ao todo, 30 trabalhos de três instituições de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram apresentados. O nosso centro realiza projetos de pesquisa tais como investigar os modos de troca não baseados no mercado por meio de estudos sobre redes colaborativas do consumidor e também entender como as políticas públicas do governo afetam a criação e o desenvolvimento dos mercados. O CEPIM Jacareí também desenvolve projetos de extensão, como exemplo, a disseminação do estado da arte do conhecimento de marketing por um canal de podcast chamado PodMKT e o diagnóstico cultural de Jacareí. Ambos os projetos são coordenados pela professora Simone Lisboa e pelo professor Ronan Quintão, que também é coordenador do CEPIM Jacareí. Atualmente, os parceiros do CEPIM são a FGV de São Paulo e a Fundação Cultural Jacareí. Atualmente, nós temos seis bolsistas dentro do CEPIM. Dentre eles, são dois bolsistas de pesquisa, dois bolsistas de extensão e uma bolsista de ensino. Foi ótimo poder falar um pouquinho sobre o nosso centro de pesquisa. Para maiores novidades, acompanhe as nossas redes sociais. O nosso Instagram é arrobacepim__jcr.